Opa, ela cadeia! Imagina essa linha dessa com 50x30 A volta aqui Opa! 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 They are so much on fire He's so much on fire Vou botar um patinho então Merda mais de novo eles estão vindo não, eles estão mandando seguramente, eu não estou ele tem uma coisa não 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 ah meu Deus não eu não eu 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 não me. Pescanam o posto! Sert, tem acesso a um tronco! Fizem-se. Fizem-se. vai robôzinho Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Foi um pouco Que isso? Eu acho que foi um experimento Agora eu falo aqui Ele fica no pílios Ele fica no pílios o que é isso? o barra da barra olha o cara não passou o cara acabou de ser o cara acabou Opa! Mandou um rapel? Opa! 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 I'm going to have to shoot my way out. You send reinforcements? Can't. Too many casualties. We're on your own. Oh shit! Take him out! I don't know how to... I'm on my way! Fuck. I'm on my way! Where is the guy? Come, come, come. I'm going to get to be alive. Oh shit! I'm going to get to the ground. Chief, we have a situation. I'm going to have to shoot my way out. You send reinforcements? Yes. Too many casualties. Hold your own. I'm spotted! Get out! I'm going to help you. I'm spotted. It's reported that the terrorists are using vans. If you see one, stop it. On my way! Ah, no. Chief, we have a situation. I'm going to have to shoot my way out. You send reinforcements? Yes. Too many casualties. On your own. It's depressing! It's so useful! I'm going to have to fish! Go. which is recording? I'm not touching. Was in mind, thank you. Okay. A gente tem um uniforme. Olha aqui. Olha aqui. A soma. A soma. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vamos pegar a brinda aqui. Não vai. 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 Certo. Pai! Vou. Três. Pai, vai. Vai! Vem cá! Oh, que lindo! Ah, não. Não, não. Não, não. Eu estou tomando fogo! Eu preciso de apoio! Está chegando! Slip e straight! Under fogo! Muito bom! Veja! Pena! ähnliches e guarda! Olha! Música Concluir! Confirma! O que é isso? O objetivo é o Hawaii. Ele quer o Presidente. Quem quer o Presidente? Me acolhe! Mage! Cheap, estamos em casa. Um momento.